Fala meus amigos do canal mineiricano, meu nome é Lucas Silva Hoje eu tô aqui na Target, vou trazer vocês pra gente ver junto o preço de disco de vinil aqui nos Estados Unidos Então se você tá interessado nesse tipo de conteúdo, fica comigo até o final desse vídeo Ó, vou começar aqui com as edições ilimitadas, por exemplo, de Uma Linda Mulher Olha só, esse daqui é o CD, ou melhor, esse aqui é o disco cor de rosa E ele tá saindo 22 dólares Lembrando que todas as versões da Target aqui, elas são exclusivas, esse aqui é o cor de rosa Olha, tem o Boyz II Man aqui por R$39,90 Esse da Google também, tá R$39,90 Marvin Gaye, olha só Esse daqui É uma versão limitada Ele tá saindo é 22 dólares Tentando ver a cor aqui, ah é o transparente, verde Verde translúcido R$22,90 R$22,99 Também tá esse aqui da Billie Eilish Esse daqui é... não, na verdade é só um Só um disco por R$23,00 Olha, tem essa coletânea aqui do Elton John Tá R$35,00, que é o Diamond Esse daqui é o azul, o disco azul Olha, esse aqui da Billie Eilish também, R$35,00 Aqui tem Bad Guy Ele tá saindo R$35,00 Ele tá saindo R$35,00 também Esse aqui é o preto Olha, esse aqui da Ariana Grande Ele tá R$23,00 Esse daqui é o transparente Ele tem a Thank You e a Seven Rings Olha, esse aqui da Hells tá R$24,00 R$25,00 E esse da Lana Del Rey aqui É o vermelho Também é R$25,00 R$28,00 Esse aqui da Jennifer Hudson Com a trilha da Respect Olha, tem Beach Boys de R$25,00 Olha que destaque pra esse CD lindo Da Taylor Swift Que vem os dois, né O azul e o rosa Essa capa é maravilhosa Ela tá saindo A R$25,00 E aí no Brasil Eu sei que é caríssimo esse disco Olha, R$23,00 Esse aqui da Barbra Streisand E esse daqui da Selena R$23,00 Cree Dance Olha, R$28,00 Olha, R$28,00 Luke Bryan R$28,00 Bob's Burger Bobs Burger, que é uma série muito legal Não sabia que tinha disco Não sabia que tinha disco Tá R$29,00 Code Play Olha que legal esse Code Play Que é o novo, né Que é o novo, né O My Universe Ele tá saindo a R$23,00 Super legal esse disco Olha, Billy Eilish Ele tá R$27,99 E também o da Ariana Grande Ele tá R$27,99 Versão exclusiva É o disco verde Eu achei na verdade Que tivesse mais vinis aqui Mas Os lançamentos Os últimos lançamentos Eles ficam aqui na frente E infelizmente não tem preço Mas eu perguntei preço de dois E depois eu vou mostrar pra vocês Quais são O After Hours Do The Weekend Ele tá saindo a R$40,00 Ele é um duplo Que é o dourado Vem o Red Que é o vermelho E o dourado Ele sai R$39,90 E tem esse aqui Da Halsey Que tem a música Without Me Ele sai R$18,00 E esses daqui São todos os lançamentos Que não tem preço Olha Tem McCartney Tem Selena Gomez Tem a Janet Jackson Tem esse aqui O amarelo Transparente Da Supremes Que tá R$39,90 A Carrie Underwood De Natal Esses daqui Não tem preço O chromatica Transparente Da Lady Gaga Ele tá R$22,00 Eu perguntei também Imagine The Dragons Ele tá R$40,00 Eu sei que vinil Tem essa pegada De coleção Que é um retro Que tá voltando Mas é que eu tô aqui Vou mostrar pra vocês Uns preços de CDs também Olha Esse aqui Da Lana Deu Rei Ele tá saindo A R$14,00 Deixa eu ver o nome Dele aqui É o Blue Banisters A R$14,00 Olha Esse Beatles De R$22,90 O novo do Coldplay R$15,99 R$13,99 Billie Eilish Casey Musgra Não sei quem é R$12,99 Sticker Olha o novo da Lady Gaga Com o Tom Bannon Tá R$27,99 Duran Duran R$13,99 Olivia Rodrigo R$13,99 Taylor Swift Esse daqui é o Fearless R$18,00 E é isso aí galera Eu faço esse vídeo No intuito de você Que é um colecionador De vinil Aí no Brasil Ter ideia De quanto que custa Aqui nos Estados Unidos E de quanto que chega Aí no Brasil Eu sei que Esses mais Os mais raros Por exemplo Da Taylor Swift Tá na faixa aí Se acha disco Até de R$2,000 Assim Eu acho um absurdo Então É uma questão De oportunidade mesmo Pra quem pode vir aqui E comprar um vinil Mas enfim Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa um like E se inscreva no canal Se ainda não é inscrito Tô sempre trazendo Essas novidades Aí pra vocês Aqui no canal E muito obrigado Galera Até o próximo vídeo Aqui do canal Tchau 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 Obrigado.